O que fazer com os alimentos em caso de enchente? Primeiro, se você perceber que sua casa corre o risco de ser inundada pela água, é importante que você coloque esses alimentos o mais alto possível para que não haja o contato com essa água contaminada. Agora, caso haja o contato com essa água contaminada, é importante você desprezar esses alimentos perecíveis. Em relação às frutas, verduras e legumes, você pode fazer uma solução com água limpa e água sanitária para fazer a limpeza desses alimentos. É importante consumir somente água potável. Caso você sinta um cheiro ou uma coloração diferente nessa água, avise a Secretaria de Saúde ou quem faça o abastecimento dessa água no seu município. Vale ressaltar que você deve sempre ferver essa água antes do consumo ou do preparo desses alimentos. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL